Como é que é malta? Vamos lá para mais um RATALK e o RATALK que ganhou no último, com mais likes e com mais respostas a esse comentário, foi o do Marcel Paiva e aproveitar que estamos aqui a chegar a uma portagem, ele pergunta por que raio eu não uso via verde? Esta nem é para pagar, esta é só para tirar o talão. Ora, por que é que eu não tenho via verde? Isso é uma pergunta, foi a pergunta vencedora do último RATALK e eu vou já responder. Ora, eu passo todos os dias a ponte 25 de Abril e a ponte 25 de Abril temos 3 opções, via verde, via card ou a via normal e eu tenho aqui, até vos vou mostrar, eu tenho aqui a minha via card. E a via card, eu tenho antes via card do que via verde, porquê? Para já porque a via verde por norma tem sempre mais carros que a via card, ou seja, eu passo a ponte mais rápido na via card do que na via verde. Na via verde está sempre fiel e a via card está sempre tranquilo, está favorável. E depois, a via card, agora não sei, sinceramente agora não sei, mas quando eu comecei nesta vida de passar a ponte todos os dias, a toda hora, a todo instante, quando eu comecei nessa vida, a via card dava mais desconto que a via verde. Ou seja, grão a grão e chega a linha ao papo. E se a via card dá mais desconto, eu uso antes a via card do que a via verde. E agora pergunto a vocês, mas porquê é que não tens a via verde e de vez em quando passas, e nas outras vias passas na via verde e só na ponte passas na via card? Malta do aço, aquilo tem um alcance bacana, por isso há muita malta que não sabe e às vezes passa na via normal e paga com um dinheirito e quando vai ao extrato, a via verde descontou e vocês pagaram. Ou seja, pela mesma via, vocês pagaram duas vezes a portagem, porque mesmo passando ao lado da via verde e pagando, olha lá, olha a pata, a via verde conta na mesma. Ah, pois é, se vocês não sabiam, ficam a saber, não é em todas, mas muitas delas, o alcance que aquilo tem é suficiente para cobrar na via ao lado, pois há quem tire a via, esconda, esconda tipo para não fazer o sinal e pá com a mão, mas para mim, pá, sinceramente não é prático estar a tirar e coisa, é pá, não é prático. E como eu também não me custa nada pagar a portagem ou tirar o tiquet, não me custa nada, a única via que me custa é na 25 de Abril, porque está muito tránsito, pá, lá está, tenho o via card para a 25 de Abril e as outras portagens, tiro o tiquet e, ou então pago, e também é fixe, porquê? Há muitas vezes passo nessas portagens e a malta conhece-me, e diz, é pá, eu olho, pá, dos vídeos e o caralho, a gente troca ali uma ideia ali muito, muito rápido, e acabo por falar com pessoas, em vez de com máquinas, e eu gosto de falar mais com pessoas do que com máquinas, para não falar, outra vez, outra coisa, que estamos a tirar emprego às pessoas, eu quero que as pessoas tenham emprego, portanto, não é por 5 ou 10 segundos da minha vida tirar um tiquet ou pagar uma portagem que eu vou ficar mais rico ou mais pobre, mais esperto ou mais parvo, não é? É a minha opinião, é o que eu acho, para mim, e por mim, e porque eu faço, portanto, cada um tem a sua, esta é a minha. Vai, volta, deixem no comentário o que quiserem para o próximo Ratalk, o Ratalk na Bia, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário, é o tema que eu vou abordar no próximo vídeo. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, e as plataformas de apoio, Patreon, Paypal, e essas coisas todas, que é o normal da praxe dos Youtubers, não é? Fiquem bem, um grande abraço, já sabem, GAS!